Há quanto tempo, pessoal? Tudo bom? Antes de começar o vídeo, vou explicar do que se trata. O pai de um querido amigo meu sempre dizia uma frase que me marcou muito pela sua simplicidade. Essa frase era Ou vida cansada. Aquilo que ele disse colou na minha cabeça e quando me dei conta estava inspirado. Logo comecei a escrever uma poesia. Terminei, levei para minha professora de português do terceiro ano do ensino médio, Regina, para dar uma olhada e depois levei para mostrar para o meu amigo e seu pai que me inspirou com sua pequena frase. O pai desse meu amigo faleceu. Então eu tentei encontrar o antigo poema para relembrar o que eu escrevi e entregar como uma lembrança para meu amigo. Procurei em todo canto e não achei. Como sou autor, acabei me lembrando do tema e de alguns trechos. Então eu tive uma ideia de fazer aquele poema do zero com os trechos que eu lembrei. E agora esse poema que fiz do zero vou lhes apresentar. E em vídeo eternizar. Ouvida cansada Diz o sertanejo com a mão na enxada Ouvida cansada Diz o menino com o celular Ouvida cansada Diz o jovem que voltou da balada Ouvida cansada Diz o pai que foi trabalhar Os filhos reclamam Porque vão para a escola Olha só essa zorra Eu que queria ir Fui para a roça Não tive escolha Eles reclamam Do wi-fi e do 3G Esse tal de internet Sei que é difícil fazer O jovem entender Mas a vida não se resume Numa tela LCD Em para casa e lavar louça Ninguém quer mais Reclamam porque não querem ajudar os pais Toma vergonha rapaz Se você hoje não ajuda Amanhã velho será E quem no futuro você acha Que de ajuda vai precisar Roupa simples para mim É aconchegante E a roupa chique Sufocante Mas eles reclamam Que querem mais Gente preocupada com a moda Com ela sempre querem estar Gastam com celular Roupa, sapato caro Para ostentar o que não é Deixa de ser mané O guarda-roupa está lotado E diz Não tenho nada para usar E mais roupa vai comprar E quando compra usa uma vez E deixa a roupa para lá Essa tal de moda A letra A devia trocar E se escrever com O Pois a moda É apenas um modo Pra seu dinheiro suado tomar Eu reclamo com razão Pra viver precisa mais que um tostão E eu não tenho para dar Pois o emprego está difícil Está difícil de achar Vocês não sabem A vida sofrida dos pais O passado antes de você nascer É preciso que eu te conte Pra você jamais esquecer Onde há prédio e casa Um dia já foi mato E com um estilingue Algo pra comer nós caçávamos Você que tem medo E reclama da barata Na minha época Um cobra e sapo acordava Arroz nós não tinha Comia apenas feijão com farinha E vocês ainda reclamam da vida Só porque na janta não teve lasanha E nem batata frita Essa é a minha história E com tala já me cansei Não se preocupe meu filho Esse sermão não repetirei Essa doença não para de me roer É triste o fim Mas é bom você saber Estas são as últimas palavras do seu velho Essa frase quero que guarde no seu coração Se puder não chore não Apenas escute com atenção Oh vida cansada Mais sofrimento eu não quero Dessa vida Desse cansaço Me despeço Lá vou eu no sono eterno Dor até nunca mais Oh vida cansada O meu pai sempre dizia Hoje a reclamação que eu tinha É saudade de sua companhia Oh vida cansada Mesmo cansado meu velho Sorrindo dizia A sua história também faz parte da minha O que me disse no hospital A todos vou contar E pai Tenho certeza Que suas palavras Não é só eu que vou lembrar Muitas pessoas ainda O Senhor vai inspirar Muitas pessoas ainda 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 Muitas pessoas ainda